Galera, estamos fazendo um debate aí, e a escola tem vários níveis, várias áreas de debate, então tem algumas coisas que estão acontecendo no Master 3, no Master 2 e no Master 1. Tem gente que está em todos, tem gente que está no 1, no 2 e no 3. Existe uma discussão que talvez tenha sido preponderante em todos os módulos, é a pergunta top 5, é, Nepo, como é que a gente convence uma pessoa que está nesse mundo da gestão, para entender a curadoria, etc, etc. Depois que eu escrevi o livro, em 2013, principalmente, ali eu ainda estava muito ingênuo, eu falei, cara, eu estou escrevendo um livro, tem uma lógica isso aqui, tem um contexto histórico, etc, etc. É um livro, na minha opinião, que agrega bastante ao debate, é um livro diferenciado em relação ao que está aí no mercado, me custou sete anos para escrever o livro, de 2006 a 2013, e, cara, tem tudo para bombar, tem tudo para acontecer, e não aconteceu. O livro não foi assim, do cara chegar na livraria, ler o livro, Nepo, vem para cá, na minha empresa, que eu quero você aqui dentro. E aí não foi porque, ah, não, que o Nepo, não, aí você tem aí momentos desse período de forte impacto, te falando isso lá no grupo, no Mil Modas 3, eu fui top 15 da época do negócio de 2015, fui fazer uma palestra na Gartner, Ah, não, você é um Arne, você é uma pessoa que não tem visibilidade. Se você tivesse visibilidade, peraí, garoto, olha lá, eu fui palestrante top da Gartner, convidado duas vezes, palestra para mil pessoas, entendeu? Saí da palestra, dei uma entrevista para a época do negócio, 2015, top 15, título da matéria, vamos matar o gerente, foi top 15, foi a entrevista escolhida como top 15, foi uma das, se não foi a mais lida da época do negócio de 2015. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, não é uma questão de visibilidade, não é que as pessoas não conhecem as ideias do Nepo, não é que, ah, faltou marketing para o Nepo poder chegar, se ele fosse um pouquinho mais marqueteiro, ele teria chegado, quem conseguiu essa matéria na época do negócio, e tem que agradecer sempre a ela, foi a Bárbara, aqui da comunidade, foi ela que conseguiu fazer a entrevista, fomos lá e tal, o que gerou de negócio? Uma palestra aqui, outra ali, entendeu? Então, o que nós estamos vivendo, galera? Nós estamos vivendo um período muito parecido com aquele período do lado da Revolução Francesa, que a Bastilha, as pessoas estão tomando vinho, comendo brioche, e chegam as pessoas e falam, galera, a população está aí, o pessoal vai derrubar a Bastilha, vai acontecer, mas os reis passaram tanto tempo envolvidos, chegaram a uma conclusão sobre o consumidor, sobre os concorrentes, e aí falando agora do nosso caso, que os consumidores são passivos, que os concorrentes são conhecidos, que eles dominam o mercado, que essas coisas todas vão passar, e as pessoas estão vivendo uma bebedeira, uma espécie de intoxicação, que a gente só vai ver nessa discussão dos alcoólatras, ou alcoolistas, como o pessoal está preferindo chamar, em que, apesar de ser uma coisa que está fazendo mal, que não está gerando valor, que os números apontam que existe um problema, a pessoa não consegue parar de beber, cara, você está perdendo emprego, você perdeu a tua mulher, você perdeu o teu filho, você bateu com o seu carro, você está com dívida, e o cara não consegue parar de beber, como é que você explica isso? Ah, as pessoas são muito racionais, não, não é o cara racional, a gente vê o problema do alcoólatra, a gente fala, ah não, você é um cara que está ali fora do mercado, não, a gente está vivendo isso no mercado, vai ver se o filme é a grande aposta, o filme é a grande aposta, é isso que nós estamos vivendo, nós somos aqueles caras que batem na porta ali, aquele cara que bate na porta da empresa, o Bailey, personagem espetacular, e ele vai lá e vai jogar contra o mercado, nego rir na cara dele, e o filme é muito engraçado, porque o filme tira a onda disso, e ele vai apostando contra o mercado imobiliário, porque ele vê que os números não estão batendo, e os caras estão ali naquela bebedeira, e os caras aparecem ali vários sintomas da galera totalmente intoxicada pela ideia de que aquilo ali nunca vai mudar, que aquilo vai continuar sempre daquele jeito. Então, a nossa estratégia é uma estratégia que vai ter que se aproximar do A, vai ser uma estratégia de manter a coerência, manter a linha de conduta, caminhar, ver as brechas que a gente vai conseguir ter, inicialmente brecha nas pessoas físicas, brecha em algumas pessoas físicas que estão em algumas organizações, e talvez, muito raramente, num primeiro momento, atingir algumas organizações, e com o tempo, e aos poucos, ganhando escala, e a partir daí, e entrando mais no mercado formal. O que vocês dizem? O que vocês dizem?